O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje mais um pedido de análise para a criação de partido político, o Partido Nacionalista Brasileiro. A legenda diz que já formalizou o ato em cartório, em Jundiaí, no interior de São Paulo, com a lista de 101 apoiadores e inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O presidente da futura entidade é Marco Antônio Fontebaço. Agora o TSE tem 74 pedidos de criação de partidos políticos para avaliar.